Com o passar do tempo, Marcelo Sangalo, de 8 anos, filho de Ivete Sangalo, se parece cada vez mais com a mãe. Os fãs da cantora, perceberam a semelhança entre os dois, que raramente são clicados juntos. O filho da Ivete, parece mais a Ivete, do que a própria Ivete, brincou uma internauta. É a cara dela, afirmou outra. Mini Ivete. São iguaizinhos, disse um internauta. É que o menino já segue os passos da cantora na música, ele toca a bateria, e deixou os cabelos crescerem, ficando ainda mais parecido com Viveta. Desde pequeno, ele acompanha a diva baiana em Sous pelo Brasil, e também já subiu ao palco, e no trio elétrico da cantora algumas vezes. Marcelo é fruto do relacionamento da artista com o nutricionista Daniel Kadir. Uma das maiores representantes da música baiana, que completa 46 anos, e os famosos, claro, não poderiam ficar de fora. Como eu te amo. Desculpa se errei alguma vez com Vc, Vc é especial, e eu sou humana. Seja feliz sempre, disse a apresentadora Xuxa Meneghel. Preta Gil comentou quanto se orgulha da amizade, que tem com a cantora. Que felicidade poder celebrar sua vida, sua existência. Você é um ser humano de pura luz e amor, um ser humano muito raro e especial. Tenho imenso privilégio em poder contar com você em todos os momentos de minha vida, sempre com uma palavra que me consola, me motiva, me faz rir, e até chorar. Te amo tanto, Beite. Sou tão grata a Deus por nossa irmandade, afirmou a filha de Gilberto Gil. O perfil oficial da cantora também fez homenagem. Ele teve uma enxurrada de postes. 99 para ser mais exato, entre vídeos e fotos. As imagens publicadas formam mensagens e mosaicos em sua página, e o destaque fica pela imagem de Ivete com suas gêmeas, que nasceram no carnaval deste ano. Na toquinha, foi colocada a inscrição? Parabéns, Mãinha! Uma das grandes admirações de Ivete, Gilberto Gil, também deixou registrado o carinho que sente pela mãe de Marcelo, Helena e Marina. Minha amiga muito querida e cantora maravilhosa, hoje é seu dia, e eu aqui desejo muita alegria, música, saúde e sabedoria. Muito contente pelo convite pra gente cantar juntos em Sampa no dia 1º de junho. Um beijo, minha linda, celebrou Gil. Adriane Galisteu demonstrou o carinho que sente por VVETA nas redes sociais. Ivete, VVETA, VVETINHA. Minha amiga de muitos anos, de muitos carnavais e muitas risadas, parabéns! Felicidades! Saúde e ponto de exclamação e muito amor, afirmou a loira. . . . . . . .